Fala galera, tudo bem? Tá falando aqui do Eduardo Adosati Vim com uma novidade pra vocês aí Essa marca aqui, STV Aparelhinho STV Modelo S2 A gente testou esse aparelho aqui Tá prometendo vir vir com as marcas grandes Nós já fizemos o teste, aprovamos E vamos mostrar pra vocês aqui ele funcionando Tá bom pessoal? Vem comigo Pessoal, antes de continuar o vídeo Pra você aí, que tem seu aparelho desbloqueador Na sua casa Se você mora aqui em São Paulo, nós atendemos aqui no centro da cidade Tá bom? Arrô dos Chibiras 239 Loja 17 Você que não mora aqui em São Paulo, mora em qualquer lugar do Brasil Vocês podem estar enviando pra gente via Correios Tá? Via Sedex Nós recebemos aparelho de todo lugar do Brasil Fazendo orçamento, vocês aceitando orçamento A gente manda pra vocês de volta via Correios Tá bom pessoal? É isso aí Então vamos lá, fiz a resistência do site Então vamos lá O aparelho STV É um aparelho bem completo Vem com a entrada da fonte Entrada da internet Entrada HDMI Entrada óptica Entrada V auxiliar Desse ladinho aqui, nós temos aqui duas entradas USB Tá pessoal? E mais a entrada do cartão de memória Isso é interessante, bem completinho Tá? Ó, já temos um aqui ligado aqui funcionando A gente vai mostrar pra vocês todos os funcionamentos Só que antes de a gente mostrar o funcionamento dele Eu vou mostrar pra vocês as especificações dele Veja bem Ó, ele vem com processador octa-core de oito núcleos Tá? Ele vem com comando de voz 2 GB de memória 32 GB de memória interna Wi-Fi 6 Que torna um aparelho muito rápido Já tem capacidade pra 6K Não tem no Brasil ainda Mas ele já tem capacidade pra 6K A imagem E ele vem com Android 12 Android 12, pessoal Ele tem só um aparelho Ele é muito rápido, tá? Isso é muito bom E é o único aparelho no momento Que vem com Android 11 Android 12, desculpa Os concorrentes aí Que são BTV, HTV Os últimos que são H8 e B13 Eles vêm com Android 11 Esse daqui já vem com Android 12 Isso é bacana, hein pessoal? Vamos ver o funcionamento dele? Ó, aqui ele já tá ligado, tá? Aqui é a parte de canais E aqui é o aplicativo de filmes e séries, tá? Vamos produzir isso aqui pelos canais Aí pessoal, já tá aí, ó Já no Premiere, tá? Premiere Clubs Você pode aqui ver os canais aqui, ó Por gênero, tá? Ó, canais abertos Notícias, variedades Ó, vamos lá Canais abertos Tem lá o Record SBT Rede Globo Variedades Ó, Multishow National Geographic MTV Tem todos Viva Filmes e séries Canais de filmes, né? Tá vendo? Cultura Story Channel Discover Em todos os canais, tá bom pessoal? Ele é bem completo, tá? Infantil também, ó Canais internacionais Muito bacana, tá? Vamos colocar aqui um canal aqui Pra vocês verem Mais aberto Record Vamos lá Tem canais de todos os lugares do Brasil, tá pessoal? Agora vamos passar lá Pra filmes e séries, tá? Vão aplicativo de filmes e séries dele Só sair STV Cinema Aí pessoal Tem todas as plataformas de filmes, tá? Todas as plataformas de séries também, ó É bem completo Vamos colocar aqui nos filmes aqui Pra gente ver Olha aí, é completão pessoal 1164 da plataforma Depois vem as outras plataformas lá Só ser acompanhando aqui o número de filmes que tem delas, tá? Bem completo mesmo Abre os filmes rápidos também Muito rápido pra abrir os filmes Ó, vou colocar um aqui pra rodar Olha aí, ó O filme já começou a rodar já, tá vendo? Ele é bem rápido mesmo, pessoal O aparelho é top Vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem, ó Olha como ele é acelerada rápido Ó, o filme já tá rodando, ó 11 minutos e ele já tá rodando Ele não fica pensando muito Ele é muito bom O lançador dele é top Vamos passar agora aqui pra séries Vocês acompanharem com a gente Essa daqui é bacana Olha aí, pessoal Completão, tá? Olha a quantidade de séries Na plataforma Dá uma olhada aqui nessa Vamos dar uma olhada nessa outra aqui Também que é super conhecida Olha lá, ó É muito completo, ó Tá vendo? Você é só escolher a que você gosta Colocar pra rodar e começar a ser feliz Tá bom, pessoal? Ó, o aparelho é top Foi super aprovado Ó, pessoal Se vocês colocarem na parte de baixo aqui, ó Se vier pra baixo Tem que passar jogos de futebol do mundo todo, tá? Onde tiver um campeonato no mundo Que tiver rodando Ele vai mostrar pra vocês aí O horário O resultado do jogo, tá bom? É bacana pra quem gosta de futebol Pra acompanhar aí É isso aí, pessoal, ó Se você tá procurando um aparelho novo Um aparelho bom Novo Tecnológico Compra o S2, tá? Da STV Aqui foi aprovado, hein? Espero que você aprove também, tá bom?